Como é que a gente vai precisar aqui? É o nosso chá bomba, gente. Você quer fazer um chá pra acelerar o seu metabolismo aí? Te dar mais energia? Se liga na receita. Vamos lá, doutora Marinha. O que a gente vai precisar? Tá muito... Acho que tá quente aqui. Tá bom. Pronto, vamos lá. Vamos aproximar, a gente vai colocar... Aqui a água já quente, né, doutora? Aí se você quiser gelar, você coloca a água gelada e coloca gelo também, cubinhos de gelo. Pode fazer com ele quente e depois deixa pra gelar e botar um gelinho, né, doutora? Eu gosto também assim. Certo, vamos lá. E aí, né, eu não vou encher pra poder caber os outros ingredientes. Primeiro nós vamos começar aqui pelo nosso chazinho, esse que a gente mostrou pra vocês. Esse chá, ele é o termo. Aqui já tem várias ervas que são termogênicas e eu vou colocar pra poder potencializar, né? Certo. Mas se você não tiver, pode fazer da outra forma. Certo, colocou. Aí além disso, vamos colocar... Deixa eu pegar aqui essa colherzinha. Vamos colocar... O hibisco, né? Uma colherzinha de hibisco. O hibisco, ele dá uma cor tão bonita, né, ao chá. E é muito usado também hoje até pra drinks, né, doutora? Justamente. A gente faz, inclusive tem receitas dentro do programa de drinks. De drinks, né? É, a nutricionista manda vários pro final de semana e tudo. Ah, que bom, esse afim, isso é pra frente, até o drink do final de semana. Ó, uma canela, né, em pau. Pode ser também a canela em pó, mas pra ficar aquele chá bonito. Visual, né? Justamente, a gente coloca uma canela, ou pode colocar mais de uma, fica a gosto. Certo. Esse chá bomba também, como nós vamos utilizar ingredientes que são mais termogênicos, a gente vai associar o chá verde. Ah, é o verde, né? É o chá verde. Que é um chá, gente, que pode ser, que é consumido realmente só no período da manhã, pra não atrapalhar, né, doutora? Justamente, então esse aqui é mais um café da manhã. Certo. Então esse aqui, eu tô colocando uma colherzinha, por quê? Porque nós estamos fazendo uma taça individual. Entendi. Se você for fazer pra os amigos, pra família, ou pra aguardar, você pode colocar mais. Você pode dobrar a quantidade, né, doutora, da receita. Que nós estamos fazendo mesmo pra demonstrar. E aí nós vamos colocar também uma colherzinha de limão. Ah, de limãozinho, né? É, podemos colocar mais um pouquinho aqui, pra poder dar um gostinho. O limão, ele deixa uma refrescância. Uma refrescância também, né? E a gengibre, né? Então vamos colocar aqui finas, eu gosto de colocar dessa forma, né? Então as lâminazinhas de gengibre, pra poder, vou colocar mais, pra poder ficar bem bonito. Certo. E dessa forma, a gente consegue deixar um chá bem termogênico, com gosto cítrico também. Com gosto, assim, não só das ervas, né, doutora? Com um chá saborizado, né? Isso, é como se fosse uma água saborizada, né? Que inclusive ajuda, tem gente que tem dificuldade de tomar a quantidade de água ideal por dia. Que é 35 ml vezes o seu peso. Tem gente que tem dificuldade, beber sua água pura. Então a gente orienta a beber água saborizada, que é aquela água com frutas. Ou a gente orienta, tomar chá. E aí vai também suprindo essa quantidade de água que nosso corpo precisa. Entendi. Certo, aí agora? Aí agora é só decorar mesmo. E aí deixar ele agir um pouquinho, né? E deixar ele agir, pode abafar, pra poder deixar ele agir bem. Se você gostar de um gostinho mais docinho, adocicado, pode colocar um pouquinho de xilitol. Também, né? Pra poder ficar, né, umas gotinhas de xilitol, pra poder ficar mais agradável ao seu paladar. Se não, você já pode tomar dessa forma. Eu gosto de decorar com o limão, né? Deixa eu colocar aqui. Um limãozinho? É, vamos decorar aqui com o limãozinho. Olha só. Pra poder pegar o maior. O maiorzinho, né? É. Vou pegar aqui. Tem uma faca aí? Vou pegar aqui uma faca aqui pra você cortar aqui. E aí a gente decora. Pode decorar tanto com o limão, como pode decorar também com a gengibre. Pode fazer um outro tipo de decoração mais especial também, né? A gente pode colocar aqui dessa forma pra poder... Uma canelinha, né? É, pra poder ficar. Que bacana. E já já tem mais receita, tá? E aí, pode...